E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Buu e hoje vamos estar jogando nossa série de Minecraft Saga Já está anotecendo aqui mesmo, aqui do ótimo né? Ótimo Tá, mas hoje a gente vai buscar materiais pra poder arrumar essa casinha aqui ó nossa Essa casinha, e como que não tá de noite ainda? Mas bem, a gente vai arrumar nossa casinha, aqui ó Isso aqui ó, vai sumir E vamos herdar uma nova casa A gente já tem essa casa aqui ó, tem aquela, tá aqui de boa Mas se eu não me engano, calma aí A gente vai fazer aqui ó, um baú Para todo o material que eu vou utilizar na nossa casa nova Vou colocar o baú bem aqui Vou colocar o material Aqui, 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 aqui e aqui A gente vai precisar de mais packs de madeira E eu já deixei aqui a plantação já aparecendo, então já vamos pegar aqui A plantação, segundo meus belos cálculos Que provavelmente são errados, mas... Mas vai, né? E acabei de descastanhar a mala dele E perder a minha... Já tem umas pedras ali, mas... Acho que eu já vou desmontar nossa casinha antiga, né? O que que vocês acham? Aqui, tipo assim, gostei aqui Substituir essa casa por essa Pela nova Mas bem, já vou pegar essa pedra aqui Acho que isso daqui já é o suficiente Para poder fazer uma... Sim Tchos machados Agora vamos pegar essa última árvore Ah, eu já tenho quase que um pack Receba um pack Um pack inteiro de madeira de ar Ah, e sobre aquela postagem que eu fiz lá na comunidade Sobre vocês iam querer mod na nossa série Bem, eu tô pensando em talvez no sexto episódio Sexto vídeo, talvez Trazer o... Trazer alguns mods simples Porque eu tô jogando na 1.20.6, se não me engano E nessa versão não tem muitos mods E os antigos podem corromper o mundo Eu não quero corromper o nosso mundo Certo Ó, já cresceu aqui Cresceu instantâneo Nossa Aí ó, crescimento instantâneo na nossa frente Comprovado por Alberto Einstein Eita, pega Mas o bicho tá crescendo aqui em cima de mim mesmo Pronto Pronto Pra replantar ela Pronto Aqui, planta aqui, 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 aqui E uma tocha não A gente pega aqui essa daqui também Eu tenho que ir lá na minha casinha provisória Pra pegar uma comida Pra pegar uma comida Pronto Pronto Ah não, já cresceu o trigo Eba Preciso não fazer nada na nossa plantação Pão de batata Aqui Comer Comemos Na maçã Ai E... Eu acho que vou ter que realocar nossa menina Ou o que vocês acham de frente? Fazer aqui? Ali em cima? Ou dar uma planificada aqui e construir a casa aqui? O que vocês acham? Dá ideia de como pode ser nossa futura casa? Que eu to pegando aqui os materiais Pronto Faz mais madeira aqui Pronto Já cresceu de novo Que coisa que ta acontecendo aqui? Menos de 9 minutos de vídeo e já cresceu tudo isso aqui? Vou fazer a nossa casa em frente da plantação Ou vocês acham que não? Aqui seria meio que assim O caso ficaria aqui Os troços ficaria aqui Já ta noitecendo Tipo uma nova dimensão Não vou trazer eu acho que isso Porque se não eu acho que pode Quebrar o nosso mundo Pode quebrar o nosso mundo Certo Vou colocar essa madeira aqui Quase que dois packs de casa Temos dois packs aqui Só falta pedra Ava O que é a maçã? O meu inventário ta todo bagunçado Ai Tô vendo um esqueleto Mas será que eu tento mesmo? Tem uma caverna aqui embaixo? Não Eu sei que tira no... Tira no... É Dá pra ouvir Será que é da onde ta vendo a mineradora? Não Eu tô passando fome Preciso de comida I need food Food Que o cachorinho ta ali Ah Eu vou morrer de fome Tô achando a segunda mãe É mais ou menos aqui embaixo Não, vou cavar agora Ele ta muito alto Ai Socorro Ai Deus Ai meu pai Socorro Socorro pai O que que foi isso? Cadê? Vem cá esqueleto Esqueleto Anãozinho Anãozinho Esqueleto Não Nem sei o que isso tem a ver Morre Criatura Morre Morre Por que essas criaturas não morre? Cadê? Ali Morre Matou? Ah não, ta vivo Pronto Perdi metade dos meus itens Perdi metade dos meus itens Ah não, ta aqui Graças a dios O que mais tem aqui pra lá? Tem mais um esqueleto Mas não, obrigado Agora Agora não Quase morri E eu vou ter fome Nossa O pique Eu peguei umas carnes aqui né Fui no açougue Agora Agora só esperar essa daqui aquecer Vem aqui ó Os materiais da casa Vai ta tudo aqui Nossa Pá Vamos Aqui ó Vamos Mas Vai ficar bonito Mas bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo Tchau Tchau